Fala galera do YouTube, tudo beleza? Tudo na paz pessoal Aqui é Michel que está falando, deixa eu ver se estou certo aqui Para mais um vídeo no nosso canal Onde estarei falando sobre O uso de uma moto como essa aqui Uma CBzinha 650 Em um centro urbano Em uma cidade Opa, pera aí Minha moto é para lá Talasqueira Aqui Bom Então estou falando, vou estar falando hoje aí pessoal O nosso videozão sobre usar uma moto dessa aqui Numa cidade Pessoal aí que acaba Olha pessoal, rapidinho Passando em pedágio Não sai acelerando igual louco viu É cheio de câmera aqui E os caras metem multa hein Então passou pessoal aí Fica a dica Passou no pedágio Sai de boa Sai na moralzinho Principalmente aqui no 70 da Castelo Entendeu? No sentido capital Olha aqui a câmera aqui ó Rodoviária ali Sai na moral Beleza? Pessoal É... Esperar passar aqui Dá uma aceleradinha né Uma aceleradinha gostosa Na 4 cilindros Vamos lá Bora Pessoal Então vamos lá É... Estarei falando hoje sobre O uso de uma motofinha dessa aqui Dentro de uma cidade Centro urbano Dia a dia Pessoal aí que Vem me xingando Me xingando não né Divergindo Educadamente Agradeço a todos aí Que tem comentado nos meus vídeos Fala sobre isso Que eu... É... Tenho dó da minha moto Que... É... Às vezes eu... Eu até me sinto assim Como se eu tivesse comprado a moto E eu não tenho condições de manter ela No dia a dia Tal E... E o papo tem tomado esse rumo Entendeu? É... Vamos lá O que eu faço né? É... Uma motoca dessa aqui Primeiramente galera Antes de eu entrar no assunto Mais uma vez Eu vou falar um negócio É... O que cada um faz Com o seu dinheiro galera É... É pessoal Entendeu? Eu tô aqui pra dar Algumas dicas Opiniões Então você que vai comentar aí Não... Não pense Não pense que Eu tô querendo Falar pra você O que você deve fazer Com o seu dinheiro Qual moto você comprar Nada disso Entendeu? É o que eu acho E o que tem dado certo Pra mim também Tá certinho? Podemos começar agora? Então vamos lá Galerinha aí Tem falado pra mim Que essa moto aqui Vai bem na cidade Bebezinha R$650 4 de litro É... É... É uma manutenção Muito complicada Entendeu? É... Qualquer mecânico De confiança aí Da sua cidade Vai mexer nela De boa Entendeu? De boa mesmo Não é complicada A manutenção dela Peças Difícil de achar Seu sincero Várias peças aí Você vai na Honda Não acha Uma... E um pouco caro Né? Como já falei Mas a manutenção aí A mão de obra Não é complicada Beleza? Agora pessoal Vamos pensar O seguinte Uma moto Dessa aqui Facilindo É... Eu Michel Não indico ela Pra você andar Dentro de cidade Eu não gosto Sinceramente Isso eu falo Pessoal Opinião de dono Entendeu? Não vá aí Pegar a opinião De quem fica No Youtube Aí começando Sendo especialista Em tudo Né? Eu sei que muita gente Esperta aí Inteligente Mas tem cara aí Que só fica É dona de especialista E nunca andou Numa moto Então dá muito cuidado Com isso também Então o pneu de dono Por quê? Não é pelos gastos Galera Não é isso Também é por causa Disso, né? Mas o que eu tô falando Hoje Não é por causa disso O assunto de hoje Não é gasto Não é desgaste Da moto Não é manutenção O assunto de hoje É O que que você Aproveita Uma moto Nessa aqui Quatro cilindros 650 cilindrada Andando a 30 40 por hora Me fala aí O que que você Aproveita disso Ah Michel Mas eu Tenho o prazer De comprar Uma moto De 60 mil reais E andar A 30 por hora Beleza Então Tá tranquilo Pra você Agora A maioria das pessoas Dos meus amigos Aí Do YouTube Né? Dos grupos De motos Que Às vezes o cara Sonha Meu Ter uma popoquinha Dessa aqui O cara vai Querer aproveitar O que ela tem Pra entregar Entendeu? A tarzinha aqui Então Uma motinha Dessa aqui Entrega muita emoção Entrega muita emoção Mesmo É só quem Tá aqui em cima Acelerando Pra entender O que eu tô falando Entendeu? Então tem dia Que Eu por exemplo Faço um passeio Mais de boa Tem dia Que eu dou Uma aceleradinha Maior Só que Eu não Não conseguiria Aproveitar Essa Essa emoção Dentro de uma cidade Qual sentido Faria? Entendeu? Sem contar Que é uma moto Que Esquenta um pouquinho Mais do que as outras Que é 4 cilindros É Aí você fica Dentro da cidade Lá A moto Esquitando Ela tem um sistema De refrigeramento Que é muito bom Mas Também tem isso Então O que que acontece Coloca a sua moto Na estrada Aí Pega uma estradinha Que você conhece Onde você sabe Onde estão os radares E aí a moto Vai te entregar Muito mais emoção Principalmente Quando ela tá Com Caramento esportivo Entendeu? Colocou Esquitando Esquitando Nossa Então é uma moto Que Ela Trabalha bem Em alto giro Alta rotação Eu não sei como Tá ficando A imagem do vídeo Mas se vocês puderem Olhar aqui No meu painel É que tá um sol É Sol de fundo Não sei como que tá Mas Eu estou aqui agora A 7 mil giros Galera Passou do Não sai daquela Só moto Passou do 5 mil giros A moto Vira a outra Entendeu? A parte de 5 mil giros É só uma moto normal É essa a realidade Então não é uma moto Igual a MT07 Que tem aquele torque Pode dar aquelas arrancadas Tem torque também aqui Viu? Não é isso que eu tô falando Tem torque pra dar e vender Aqui na CB Mas O principal dela É acima dos 5 mil giros Então pessoal Toda a cidade aí A não ser que a sua cidade Seja Seja umas rodovias Né Umas avenidas Grandes Onde você pode acelerar com gosto Aí pode até ser Mas Se for uma cidade normais Ou se for cidades Igual a minha Esburacada Com lombada Pra todo lado Exterior Né Pior ainda Entendeu? E aí pessoal As pessoas compram essas motos Compram a moto de 4 cilindros Por causa do ronco Ah Compram a moto de 4 cilindros Beleza Aí vão andar na cidade Aí vai ficar lá no Semáforo Acelerando igual um doido Lá Fazendo um barulhão Né Fazendo aqueles acelerão Lá Tal Ficar no Corredor Ah Ficar no corredor De moto Acelerando Feito um maluco Fazendo barulheira Cara Para com isso Mano Venha sua moto Na estrada Aí ó E acelera Ela com gosto Tem espaço Pra ela Desanchar Beleza E você vai gostar Muito A questão Vai ser muito melhor Tá certo Pessoal E eu tô falando Isso também Porque Semana passada Eu precisei Ir em algumas cidades Com a minha motoca Né Onde eu Estava precisando De umas peças Pra cá E aí eu fui De cidade em cidade E cara Foi até cansativo Fica lá Primeira Segunda Terceira Para Semana Primeira Segunda Terceira Para Semana Foi assim De manhã Toda Passei por Quatro cidades É Procurando umas peças Com carro meu Desse jeito Semana Radar Lombada Semana Radar Lombada Cachorro Atravessando a rua Cara Ela me atendeu Muito bem Entendeu Mas O cara Chamar isso De diversão Pra mim Não faz sentido Nenhum Entendeu Diversão Pra mim É aqui Na pista Dando aceleradinha Né Ou Na estrada Também Gosto muito De fazer rolezinho Estrada Sou péssimo Em Curvas Mas Gosto Muito Né Tomou um cafezinho Longe de casa Aí eu gosto Beleza Pessoal Ficou aí Mais um vídeo De opinião Muito obrigado Por ter assistido E até a próxima Valeu